Agora, continuando a falar aí de Porto Alegre, Oticiano, e essa história aí, companheiro. Gente, os traficantes dominaram um condomínio e, para você ter uma ideia, os caras cobravam até para enviar correspondência, sabe, dominavam tudo, exigiam taxas da população ali para fazer qualquer coisa, dominavam tudo, né, montaram uma espécie de Estado dentro do condomínio, hein, Oticiano, é brincadeira isso aí, pô? João, é mais um caso de medo em que as pessoas não costumam passar informações porque criminosos ligados ao tráfico de drogas controlavam um condomínio habitacional popular, desses do programa Minha Casa Minha Vida, no extremo sul, aqui da capital gaúcha. Esses bandidos, inclusive, impediam a entrada de entregadores de gás. Eles tinham uma espécie de cartel onde os botijões de gás, esses de uso de cozinha, só podiam ser comprados pelos moradores com esses fornecedores autorizados pelos criminosos. Eles, inclusive, segundo a Porto A Polícia, expulsavam famílias de casa, pessoas que não aceitavam as regras impostas pelos criminosos. A operação policial deve ser mantida com vistorias permanentes nesse condomínio para garantir que as pessoas consigam ter liberdade e viver normalmente sem a ameaça dos bandidos. É, eles expulsavam os moradores ali da região, mas a polícia botou os caras para correr também. Botou os criminosos para correr. É o que a gente vê na matéria do Marcos Correia. Roda aí. A quadrilha tomou os condomínios Ana Paula, Camila e São Guilherme, na Restinga. Através do medo, os criminosos fizeram valer uma lei paralela. Para viver ali, era preciso seguir as regras da facção. Serviços básicos, como a correspondência dos moradores, passavam pelos traficantes. Ela era deixada na portaria. Se tu quisesse receber a tua correspondência, tu tinha que pagar uma quantia para quem ficasse responsável. O gás. Quem quisesse comprar gás, tinha que comprar do fornecedor de dentro do condomínio, que tinha numa das casas que a gente cumpriu o mandado de busca e apreendemos uma série de botijões de gás. Ali tu tinha que comprar gás. O entregador que viesse de fora não era a possibilidade de entrar. A reação dos bandidos para quem não cumpria as normas ia das ameaças até execuções. A gente tem um relato dos mais marcantes, que uma mulher foi expulsa do apartamento, ela se negou a cumprir as ordens, eles impediram o apartamento dela, raparam o cabelo dela e botaram ela para fora, somente com a roupa do corpo e ela foi proibida de entrar. O apartamento foi saqueado e o que eles não conseguiram levar, eles destruíram tudo o que ficou no apartamento. Agora, a Polícia Civil vai retornar ao condomínio em datas aleatórias, para tentar pegar os moradores de surpresa, descobrir se os verdadeiros donos das residências estão ocupando as moradias. Para a gente conseguir municiar os demais órgãos públicos, para ajuizar as pertinentes ações civis cabíveis nesses casos.